Eu te proponho, nós nos amarmos, nos entregarmos Nesse momento, tudo lá fora, deixa ficar Eu te proponho, te dar meu corpo, depois o amor, o meu conforto E além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz Eu te proponho, na madrugada, você cansada Te dar meu braço, no teu abraço, fazer você dormir Eu te proponho, não dizer nada Seguirmos juntos a minha estrada E continuar depois do amor, do amanhecer Eu te proponho, não dizer nada Eu te proponho, te dar meu corpo, depois do amor, o meu conforto E além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz Eu te proponho, na madrugada, você cansada Te dar meu braço, no meu abraço, fazer você dormir Eu te proponho, não dizer nada Eu te proponho, não dizer nada Seguirmos juntos, a mesma estrada Que continuar depois do amor, no amanhecer Eu te proponho, não dizer nada Eu te proponho, não dizer nada Eu te proponho, não dizer nada Legenda Adriana Zanotto